Bom, boa tarde novamente. Em nome da Prefeitura Municipal de Guaraguá, do Prefeito Celso Pérez de Filho, agradeço a presença dos profissionais de imprensa e de todos os que estão aqui para ouvir e ver o balanço do A Vida na Cidade nos primeiros dias de junho, bem como conhecer os detalhes do PRD, o Plano de Imaperação de Danos de Guaraguá. Não há precedentes em Guaraguá para o que vimos e ouvimos nas últimas duas semanas, quanto às chuvas torrenciais, aos alagamentos e aos prejuízos de toda a ordem. Na mesma proporção, mas em um sentido inverso, em um sentido positivo, digamos, não há precedentes em Guaraguá. Os agricultores estão em uma situação muito difícil porque eles dependem do rápido restabelecimento dessa infraestrutura para retomar a sua atividade econômica única, absolutamente essencial. Além de outros serviços importantíssimos, como o transporte escolar, que também nesse momento está absolutamente inviabilizado, a ponto que nós temos suspendido as aulas nas áreas rurais da educação de círculo e nas escolas dos distritos, porque o transporte escolar, no momento de hoje, está totalmente inviabilizado por conta da verificação dessa infraestrutura. E além das fontes, tem outras imagens que eu queria mostrar para vocês, perdemos nas estradas. Nós tivemos algumas estradas e simplesmente se perderam inteira com o desmoronamento de terra. Barrancos inteiros desmoronados, levando todo o acesso, toda a estrada ali presente, que vai demandar o processo de reconfiguração. como deve e se espera que se haja nesses momentos. E quero aqui então pedir uma salva de palmas de todos vocês, a essas pessoas... Eu acho que essa salva de palmas em pé simboliza bem... A cidade é um destino para recuperar esses mais uniformes de estradas e todos que também foram identificados. Eu quero ver o avião. Bom, João. Como já foi anunciado, o município já está sob a educação de recreto de emergência. Isso nos permite a contrapação de meios e serviços em caráter emergencial. Nós temos alguns contratos já vigentes por conta das ações que a gente tinha no início. E outros contratos podem ser efetuados na medida em que se fizerem necessários para amplificarmos essas ações e darmos a agilidade esperada. Em relação às contas, o que os engenheiros da Secretaria do Algo definiram é que as contas de maior extensão, que hoje, botadinhas no número de seis, todas elas vão ser feitas pelo regime de contrato global, provavelmente se terceirizando a prestadores de serviço, que são alas de engenharia mais complexas. E as equipes próprias da Prefeitura não têm condição de fazer esses serviços com a agilidade necessária. Nós vamos concentrar os esforços das nossas equipes para as ações e derivados a essas coisas que têm no início. Obrigado. Obrigada. O que é a senhora do governo do governo federal? O senhor, o senhor da palavra, o senhor da palavra, o senhor, um pouquinho mais baixinho, que eu vou fazer a palavra da prefeitura da prefeitura? Obrigado. Perfeito, Justiça, eu tenho minhas felicidades para saber em relação aos investimentos do governo federal, do CIDA, do governo federal, do governo estadual, para a recuperação emergencial do nosso município. Bom, Vanessa, nós tivemos ações do governo federal mais imediatas, lindas, não podemos esquecer, feitas pelo Exército Brasileiro, que é uma instituição vinculada ao governo federal e que mesmo algum rei, inclusive, esteve ao nosso lado. As ações aéreas foram estimadas em 20 de aproximadamente 90 mil reais, além de diversas outras ações feitas, com todos os milímetros da frota do Exército, além de alguns itens que foram encaminhados por normativos, que são enviados para o governo federal, e o governo federal se focou para fazer frente a esses recursos de recuperação, sem comprometer os investimentos previstos. Então, é um esforço de forma ampla de execução do custeio, que vai desde as ações como ponta de água, luz, telefone e outras verbas que a gente tem das secretarias, que se reduzem em 15%, e também de parte do subsídio, seguido pelos secretários municipais, pelos cargos funcionários, e por uma questão até de gesto de acento, que eu acho que cabe, até nesse momento, não poder deixar fora também o subsídio do prefeito, uma decisão absolutamente do fordente. Obrigado, prefeito. Tem que citar o ex-prefeito César Franco, que de Curitiba, de forma voluntária, mobilizou uma série de Guarapavanos lá residentes para levantar normativos, e mencionar o deputado Bertarão Júnior, que foi quem ligou, se colocando na disposição, e se mostrando solidário nesse momento. Foram essas as únicas autoridades que eu daria contato com a nossa presidência. Obrigado, prefeito. Marinha, do seu PV. Prefeito, eu queria começar a uma pergunta dele, se o senhor pode ser em valores, economia mensal do município com essa redução do salário, não só do senhor, digo, como um todo. E uma segunda pergunta é a seguinte, ontem a Dilma teve em minha auditória, e ela reforçou o pedido para todos os prefeitos, para o governador, de prevenção, para que isso não aconteça com tanta frequência. recebe-se depois de estruturar a cidade, é um plano para se prevenir que isso possa voltar a acontecer. Lógico. Bom, em relação às ações todas da redução do custeio, que são os subsídios e a redução dessas verbas de natureza do custeio das secretarias, nós estimamos durante seis meses uma economia total em torno de 4 milhões e meio. Em relação ao que foi gasto nos primeiros seis meses desse ano, de janeiro a maio desse ano, isso somado à substituição, ao adiamento de obras, como eu falei, a limitarização do labor, a limitarização da praça do Câmara, e o adiamento de obras de recapeamento e de pavimentação, então, isso deixa no ramo, vai totalizar aproximadamente 10 milhões de reais, que é justamente o esforçamento que nós prevemos necessário para as primeiras ações de resposta. Em relação a ações preventivas, elas se dão muito por conta desses decretos de desapropriação que foram feitos agora, que vão permitir a realocação dessas famílias em zona de risco para locais seguros, além da aceleração desses outros impedimentos de imunidade que nós já mencionamos, como o Jardim das Américas, o Residencial 2000, o Jardim da Patrícia, o Jardim do Chagot, que também são uma quantidade bastante significativa de novas unidades habitacionais que permitem a remoção dessas famílias, além de projetos de desacionamento de rios, adequação do canal de corpos e rios urbanos, que passam por rodado urbano, que foram submetidos à administração da integração, que são projetos de um grupo bastante significativo, volumes financeiros bastante grandes, e que aí sim dependemos desse apelo que a presidência fez para que tenhamos projetos preventivos. O nosso foi encaminhado e agora guarda a deliberação dos tempos. Obrigado, prefeito. Mais alguma apagação do projeto de prensa?